Fala um pouco sobre a dieta para powerlifting. Quantas gramas por peso corporal, Gabriel? Powerlifting, basicamente, o cara come o que ele aguenta. Não existe uma dieta powerlifting. A maioria é assim, infelizmente. Existem atletas de ponta que estão preocupados com o Wilkins, que daí é um índice que baseia quanto peso você levanta pelo teu peso corporal. Aí o cara não pode ser gordo. Aí você tem que controlar a dieta. Mas é muito semelhante à dieta de um fisiculturista. Você vai comer aí 2,5, 3 gramas por quilo de proteína e o resto do carbo. Mas no powerlifting usa muita gordura na dieta. Assim, por observação, a gente vê que a gordura na dieta, seja gema de ovo, azeite de oliva, ela te ajuda a se machucar menos. Essa é a percepção que eu tenho. Então a galera usa bastante. Agora, você olha um atleta de uns gringos lá, você vai ver o cara comendo uma dúzia de ovo com bacon. Esse tipo de coisa. Até o meu cara é gigante também, né, cara? Os caras são muito fortes. Gasta muito no treino. Agora vem cá. Esses atletas de powerlifting, pela necessidade que eles têm de ter aquela gordura na região da cintura, que inclusive é uma forma protetiva pra ele, e pra aumentar a sua força. Como é que funciona o perfil lipídico de um cara desse? Não, não é muito ruim, não. Não é? O maior problema... Porque me dá uma sensação de que ele tem um problema sério ali. Mas ali não é gordura. Coloca aí, Maurício... Eu vou te mandar no WhatsApp agora uma foto pra galera entender. Qual que é o maior problema do powerlifting? O powerlifter gosta das drogas de força. Tematócrito? É, perfil lipídico fica foda. É, porque eu perguntei, perfil lipídico. Mas não é da dieta. O problema maior dele são as drogas. Ah, mas também é da dieta, Cami. Os caras têm uma dieta com muita gordura, cara. Sim, sim. E muito carbo. E é só superávit. Então é só ali acumulando, acumulando gordura. Os caras não fazem dieta restrita. Mas depende de quem são os caras que você tá falando. Ah, todos esses profissionais gigantescos aí, os caras são enormes, mas... Não, mas daí você tá falando de strongman já, eu acho. Porque os caras que são, que competem forte de powerlifting, eles têm um baixo percentual de gordura. Tem? Tem. Põe aí, Maurício. Esse aqui? Isso. Então você vê assim, infelizmente esse cara foi assassinado. Sério? É, porque eu trabalhava de segurança de balada na Rússia. Puts, cara. Mas você vê assim, ó. O percentual não é alto. Mas, porra, como que é tão projetado o abdômen do cara? Ah, mas aí é a técnica do agachamento. Perfeito. Então, o powerlifter, ele cria um cinturão natural, né? Quando ele respira pra fazer o exercício, faz a apneia e empurra o abdômen pra fora. Isso. E isso cria uma pressão ali que protege a coluna. Então, por causa desse hábito do esporte, o cara fica dilatado. Ele dilata. Entendi. E não necessariamente com o percentual alto. Entendi. Não tem vários caras que são secos, mas tem... Por isso que dá a sensação de que ele é gordo, então. É, que vai explodir. Mas é do jeito que o cara respira. E o strongman? Esses são um pouco mais gordos. Porque o strongman não tem essa coisa que eu te falei do Wilkins, que é quanto peso você levanta versus o peso corporal. É simplesmente o quanto você aguenta. Só que o cara pra performar bem, ele também não pode ser muito gordo, porque tem aquelas partes de correr com o peso, né? Tem uma parte que ele demanda um cardio melhor. Então, não dá pra ser muito gordo. Só que, cara, eu fui num Arnold, fui tomar café da manhã, tava o Musi, o Correia, eu fui falar com eles no café da manhã e eu vi o Brian Shaw tomando café da manhã. Tenha a foto dele, Maurício. Quem? Qual que é o nome? É Brian. Brian. Shaw. É C-H-A-W-N. Shaw. E, basicamente, ele comeu uns cinco pratos de comida. Na hora do almoço? Não, no café da manhã. No café da manhã. Não é assim. Ih, esse cara é forte pra diacho. Cara, ele é muito. E, assim, ele tomou café da manhã, daí eu fiquei conversando... Café da manhã, ele é base de comida. Comida, sim. No restaurante tinha mandioca, ovo, bacon, ele comeu pra caralho, pão. E eu fiquei sentado com o Musi e com o Correia conversando. Cara, deu uma hora e meia, ele voltou e tomou café da manhã de novo. Nossa. Acho que ele, sei lá, foi cagar, tomar banho e voltou a comer. E ele comeu mais cinco pratos de comida. Nossa Senhora, velho. Só que esse cara tem, tipo, dois metros e dez, 190 quilos, uma coisa assim. Cara, eu fiquei do lado, Renato, daquele que fez... Puta, qual é o nome dele? O Montanha? O Montanha. Eu fiquei do lado dele, lá no backstage, lá em Ohio. Renato, o maluco é gigante, Renato. Cadê o cara? É, vou colocar ele aqui, ó, pra galera ver. Coloca, peraí. É Thor. Peraí, coloca aí, peraí. Deixa Brian Shaw, SHW, né? E coloca Jay Cutler junto. Pra botar um do ladinho do outro? Coloca a primeira foto. Nossa Senhora, o Jay ficou parecendo uma criança perto dele, cara. Cabeça do Jay, tamanho do braço do cara. Cara, entendeu? O tamanho dos caras. Nossa Senhora, cara. Só que esses caras aí que arrastam trem, caminhão, é um bagulho bizarro. Esse aqui, ó. Thorne Bjornsson. Esse cara já fez algum filme, não fez? Ele fez... O Montanha. O seriado da... Game of Thrones. Game of Thrones. Boa, Camille. Obrigado. Você tá demais hoje em campo. No seriado, ele esmaga a cabeça de uma pessoa com a mão. Cara, ele pessoalmente é gigante, velho. Ele parece em 2, média altura. A mais, acho que ele tem 2,10. Nossa Senhora, olha a diferença dele pra mulher dele. Mulher dele, magrinha, loirinha, toda delicada. Ele tem 2 e... Acho que eu vou confirmar aqui. Acho que ele tem 2 metros. 2,6 metros. Nossa Senhora. O quanto será que ele pesa? Coloca aí, Wayne. E agora ele começou a lutar boxe. É, ele diminuiu o peso. Porque ele vai mostrar aqui a diferença. Aquele lutou boxe. Nossa, como ele mudou. Ficou até mais saudável. É, e aqui ele fazia a questão de levantamento de peso. Strongman, né? Na verdade, levantamento de peso. Strongman. Que foi quando eu conheci ele lá em Ohio. Competindo. Nossa, na hora que ele subiu no palco, velho. Galera. É, fez filme. E não foi ele que venceu. Famoso, né, cara? Não foi ele que venceu? Não. Imagina ele... Ainda bem que ele foi pro boxe. Imagina se ele resolve ir pro campeonato de tapa na cara. Ah, deve ter ido já, Renato. Vai ser pra eu. Ok. Quanto foi? Okay. Vem. Vem. E aí